bom dia bom dia pessoal do youtube pessoal do youtube olha aqui a cor do barro e ela colada aqui no no barro né aí eu venho dizendo de santa luzia de tudo tem um pouco a maneira do barro tá vendo e aqui ela colada aí ó pessoal ontem de eu contar a história vocês novos estão chegando não se esqueça faça inscrições ajuda o canal de josé caverna pedra preciosa aqui é o pessoal mas ela maiorzinho tá vendo aí todas aqui ó aí fazendo aqui esse análise que sempre comprovar pra vocês que santa luzia é rica em minério vocês preste bem atenção a maneira do barro né vocês pode ter aí na sua região e e ela toda pratinha e nem todas são desse jeito você vê que ela tem um brilho né um brilho já dizendo que é prata ó entendeu eu sempre fazendo esses análises pra vocês pra comprovar que santa luzia é rica em minério aí eu tô fazendo sempre essas pesquisas pra vocês pra vocês pra vocês aí comprovar que estou falando a verdade né nunca fiz análise não negócio laboratório né mas aí vocês que é estudioso vocês conhecer esse vídeo o tipo desse barro né aquela aqui colada aí vocês vão descobrir a verdade do material que estou apresentando sempre estou colado junto com vocês aí e vocês e preciso vocês compartilhar vocês novos estão chegando fazer as suas inscrições ajuda o canal de josé caverna pedra preciosa que eu estou levando as forma as forma do do minério daqui santa luzia baía aqui o problema do bucite sempre trago assim quando eu venho fazer representando e aí o mostrando assim a maneira né mas isso aí caso que vocês registrar trabalhar tudo bom dia patroa tudo bom e aí assim a minha maneira né e fazer a minha pesquisa caso que a prefeitura vinha essa aqui dá uma ajeitada nesse ramal aí eu ia achar bastante né e sempre minhas pesquisas eu gosto de fazer assim pelas rodagens lá de dentro não que o fazendeiro vem da bronca né aqui eu já faço análise gratuito caso que a pessoa resista o governo ganha o fazendeiro ganha todo mundo ganha né e torcer aí que essa análise aí comprovar e bater certinho e aí vai levar muita muita venda né o meu município né santa luzia baía e sempre estou colado junto aqui é porque eu já catei bastante né mas sempre que na rodagem saindo andando e se encontra ainda nem conta bastante ainda pessoal esse vídeo é pequenininho e pra vocês aí que vem me acompanhando um abraço que deus abençoe fui e aí Obrigado.